Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e inicio agora o aulão da premonição TJ São Paulo Interior, Foco Banca Bunesp, assunto raciocínio lógico. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Pra cima deles, galera. Vamos lá. Começando aí o nosso aulão, sem brincadeira e indo direto ao ponto. Vamos lá. Considere a afirmação. Nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante. Do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente. Então, primeira coisa, pessoal, é saber o assunto. Tá falando de equivalência. Então, com certeza você aí que estudou conosco ou fez outros cursos, enfim, tá se preparando, já tem que estar com isso em mente. Equivalência da disjunção. Equivalência do ou. Qual é o bizu, pessoal? Da equivalência do ou. Primeiro passo. O ou, falou de equivalência. O ou, ele vira o sem então. Primeiro passo é cortar o ou e colocar o sem então. Feito essa mudança, o que você vai fazer? Vai colocar o Neymar pra jogar. O que seria colocar o Neymar pra jogar? Negar a primeira, manter a segunda. Então, bem simples e objetivo. Qual é o bizu da equivalência do ou? Primeiro passo. Trocar o ou pelo sem então. Você vai mudar. Você vai trocar o ou pelo sem então. Vou até aumentar aqui. Sem então. Feito essa mudança, né, trocou o ou pelo sem então, Então, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Negar a primeira. Negar a primeira. Manter a segunda. Só que antes de aplicar essa regrinha, é uma regra. Você tem que ter na cabeça, né, tem que estar na cabeça o seguinte. Que essa expressão, que o Nesp adora, ela equivale ao algumas não. Até pelo sentido do próprio português, né? É uma forma equivalente, né? Eu falar pra você que nem todas as exigências foram cumpridas, É a mesma coisa de eu dizer que algumas, algumas exigências não foram cumpridas. É a mesma coisa. Por que que eu fiz isso, pessoal? Pra você poder aplicar e lembrar do macetezinho. Né, que pra negar o algum, a negação do algum, mas não, é o todo. Né, quem lembra aí do bizu? Tudo. Né, a negação do pé e a mais não, é o todo. Por exemplo, né, pelo menos um político não é honesto. Qual seria a negação disso? Vamos bater um papinho pra não ter gritaria lá na frente. Pelo menos um político não é honesto. Qual é a negação disso? Pé e a mais não é o todo. Seria todo político não é honesto. Existe, existe um político que não é honesto. Todo político é honesto. E o A, ó, que é a questão, ó. O A é de alguma. Algum político não é honesto. Qual seria a negação? Todo político é honesto. Então, pessoal, ficou bem fácil agora a gente quebrar a questão. Como é que ficaria agora a estrutura equivalente? Nega, mantém. Então, vamos lá. Ser, não pode esquecer do ser, ó. Ser, né, todo, né, ser todas, todo não, ser todas, Se todas as exigências foram cumpridas, Negação do Pé e a mais não é o todo. Se todas as exigências foram cumpridas, Então, Então, Mantenha segundo. O processo Segue Adiante. Olhando as opções, pessoal, Sem trocar muita ideia, Qual seria o nosso gabarito? Vamos lá marcar o V da Vitória? Seria a letra C De casa. Conferindo. Se todas as exigências foram cumpridas, Então, O processo Segue adiante. Beleza? O que eu quero que fique aí, pessoal? Duas coisas. O nem mais o todo Equivale ao algum. O algum mais não. Nem todas Todas as exigências foram cumpridas. Opa! Nem todas Equivale ao algum mais não. Aí, automaticamente, Já vem na tua cabeça. Que a negação do Pé e a mais não É o todo. Beleza? Maravilha? Então, tá aí, pessoal. Letra C De concurso. Próxima questãozinha, pessoal. Essa daí, Lágrimas vão rolar. Com certeza, Lágrimas vão rolar. Cebola no olho. Lágrimas vão rolar. Calma, né? Vamos lá. Sempre trocando aquela ideia, Batendo um papinho antes, Pra não ter gritaria lá na frente. Então, tá aí. Cada um dos cartões abaixo Tem de um lado Um número E do outro lado Uma figura geométrica. Então, é um número com uma figura geométrica. Ok? Só que você só pode falar Do que você tá vendo. Combinado? Você não consegue ver Atrás do cartão. Você não tem essa visãozinha Além do alcance. Você só pode falar Do que você tá vendo. Né? Atrás do cartão Não tem como você falar. Não tem como você dar A sua versão. É só do que você tá Vendo. Em outras palavras, Você só pode falar Da parte, Da frente Dois cartões. Aí, vamos lá. Alguém afirmou o quê? Todos os cartões Que tem um triângulo Em uma face Tem um número primo na outra. Para afirmar Se tal afirmação É verdadeira Aí vem a brincadeira. É necessário virar Todos os cartões? Aí ele vai brincando De forca com a gente. Então, Muita calma nessa hora. Primeira coisa, pessoal. O todo Ele tem um valor De ser então Eu já vou trocar isso aqui. Qual é o sentido Dessa frase? Se O cartão Tem um triângulo Em uma face Então Então Tem um número primo Na outra. Aí eu vou fazer agora O estudo Da condicional Para a gente amarrar a questão. Sabemos Sabemos Que o único caso Que dá falso Na condicional É quando a primeira É verdadeira E a segunda É falsa. É o famoso V com F Vera Fischer É feia Vai fugir Foge Aí vem as brincadeirinhas. Mas no geral O que a galera sabe Que tem que estar na cabeça É que se a primeira É que se a primeira For verdadeira E a segunda For falsa O resultado É falso Agora Para dar verdadeira Vamos lá pessoal Para dar verdade Na condicional Às vezes Com uma valoração Eu consigo garantir A verdade Da proposição Composta Vamos lá Marcão Mostra isso para a gente Olha que legal Presta atenção Agora Na condicional Pessoal Se a primeira For falsa Eu consigo garantir Que o resultado É verdadeiro Independente Da segunda Por que? Se a primeira For falsa Nunca vai aparecer Aqui V com F Se não aparece V com F Está garantido Que o resultado É verdadeiro Sim ou não? Aí vamos lá Um outro caso Que também é verdadeiro Com uma valoração Se eu não tenho a primeira Mas eu sei que a segunda É verdadeira Eu consigo garantir Que o resultado final É verdadeiro Por que Marcão? Porque se a segunda É verdadeira Nunca vai aparecer Vera Fischer Se não aparece A Vera Fischer Eu garanto Eu tenho a certeza Que o resultado É verdadeiro Independente Do primeiro Eu não preciso Do primeiro Então eu coloquei Aqui para vocês Dois casos Que dá verdade Com apenas Uma valoração Agora Tem situações Que eu tendo Uma valoração O resultado final Fica duvidoso Vamos lá Olha que interessante Se a primeira For verdadeira E eu não sei O valor da segunda Eu não consigo Garantir O resultado final Por que? Se a primeira É verdadeira Pode aparecer A Vera Fischer Então eu dependo Eu preciso Do segundo Resultado Então nesse caso Eu não garanto Nada O resultado final É duvidoso Também acontece isso Se a segunda For falsa Por exemplo Eu não tenho O resultado Da primeira Mas eu sei Que a segunda É falsa Opa Se a segunda É falsa Pode aparecer A combinação Pode aparecer A Vera Fischer Então se pode Aparecer A Vera Fischer Eu não consigo Garantir o resultado Então levando Isso para a questão Pessoal Eu viro o cartão Nesses dois últimos casos Porque nesses dois últimos casos Eu não consigo Garantir o resultado final É exatamente isso Que vai acontecer No exercício Olha que legal Vamos lá Vou colocar aqui Primeiro Segundo Terceiro E quarto Primeiro caso Pessoal É uma condicional Agora vamos lá Levando essa ideia Para a questão Com certeza Agora ficou mais fácil Está aqui Essa é a proposição Aí eu vou analisar O primeiro cartão Nessa Estrutura Vamos lá O que diz a estrutura Se o cartão Que tem um triângulo Em uma face Então Se o cartão Tem um triângulo Em uma face Então Tem um número primo Na outra Eu só posso falar Do que eu estou vendo Em relação ao número Eu não posso falar nada Porque eu só estou vendo Uma figura Aí vamos lá Tem um triângulo Em uma face Sim Então a primeira É verdadeira Só que a primeira Sendo verdadeira Pode aparecer Vera Fischer Que é exatamente Esse caso aqui Então o resultado final É duvidoso Então No primeiro cartão Eu consigo garantir Que a afirmação É verdadeira Não Se eu não consigo Garantir Se é duvidoso O que eu tenho Que fazer com o cartão Pessoal Eu tenho que virar Então Primeiro cartão Eu tenho que virar Aí vamos lá A análise do segundo Aqui é de verdade Pessoal Os caras Não colocam isso Nas suas aulas O problema é deles Aqui é de verdade Aqui é para passar Por isso que a gente vai Devagarinho Passo a passo E aqui é o aulão Da aprovação Aqui você vai passar Beleza? Aqui é de verdade Então vamos lá Analisando a segunda Ó O segundo caso Olha que legal Ó Vamos lá Você só pode Valorar O que você está vendo Né? Aí a frase é a mesma Se tem um triângulo Em uma face Então tem um número Primo na outra Como aqui eu estou vendo O que eu estou vendo É uma figura geométrica Eu não posso falar Nada do número Então o número É duvidoso Agora vamos lá Ele está falando o seguinte Tem um triângulo Em uma face? Não Tem o que? Um pentágono Então a primeira é falsa Se a primeira é falsa Pessoal Eu vou levar lá Para a tabela verdade Eu vou analisar Né? Se a primeira é falsa Com certeza Não vai aparecer Vera Fischer Se não aparece A Vera Fischer Pessoal O resultado é duvidoso? Não O resultado é o que? Verdadeiro Porque nunca Isso daqui Vai dar falso Porque só dá falso Quando a primeira É verdadeira E a segunda é falsa Se garantiu Que o resultado É verdadeiro Apenas com uma valoração Qual é a ideia? Pessoal Não Precisa virar O segundo cartão Então o segundo cartão Eu não preciso virar Porque eu já consigo garantir Que a frase é verdadeira Apenas com um valor lógico Vamos lá Terceiro Caso Terceiro cartão Vamos lá Estou fazendo aqui Passo a passo Para você entender E claro Levando sempre A estrutura A estrutura É a frase Em cima da frase Só que o terceiro E o quarto São números Então não posso falar nada Sobre a figura Sobre o triângulo Então a primeira parte Da frase Ela é duvidosa Não posso falar nada Então vamos lá Se o cartão Que tem um triângulo Em uma face Posso falar nada Então Tem um número primo Na outra Agora sim eu posso Né Falar Vamos lá Tem um número primo Na outra Sim Porque sete É um número primo Isso é verdadeiro Vamos lá pessoal No terceiro caso Nunca vai aparecer Aqui Vera Fischer Porque a segunda É verdadeira Se a segunda É verdadeira O resultado É o que pessoal Verdadeiro Então pessoal Com uma valoração Eu garanto a verdade Se eu garantir a verdade Eu não preciso Virar o cartão Então o terceiro cartão Ele também Não será virado E o último cartão Marcão Segura a onda Lágrimas vão rolar Falei pra você Olha aí O último cartão Agora eu tô analisando Esse daqui A primeira parte É sobre a figura Não posso opinar Porque eu só posso Falar do que eu tô vendo Tô vendo um número Então Se é um triângulo ou não Eu já não tenho como Falar isso pra você Agora em relação Ao número sim Então É um número primo Na outra Não Seis não é um número primo Então isso aqui é falso Só que no 100 Então com a segunda falsa Eu não consigo garantir nada Porque pode aparecer aqui A Vera Fischer Se eu não consigo garantir Pra saber se é verdade Eu tenho que virar o cartão Então pessoal Pra marcar o V da vitória É suficiente Virar o primeiro E o que? E o último cartão Qual seria o nosso gabarito? Letra E De Eu vou passar No TJ São Paulo Repete aí Eu vou passar No TJ São Paulo Então pessoal Nosso gabarito é letra E Engole o choro E vamos que vamos O que? Pra próxima questão Vamos lá? Qual é a próxima questão Marcão? Lágrimas vão rolar Pra cima deles Tá aí ó Próxima questãozinha Vamos lá Tranquila E vamos que vamos Pessoal São dez Questãozinhas Pra deixá-los aí De cara pro gol Beleza? Olha aí pessoal Uma aprovação O que que diz A próxima questão Pessoal? Vou ficar sempre Desse lado aqui Pra você ter uma visão Maior do exercício Vamos lá Considere a seguinte Fala galera Beleza? Eu sou o professor Marcão E tô aqui pra trocar Uma ideia com vocês Galera aqui do YouTube Marcão Cadê as questões? Não vai continuar? Galera Isso aqui é uma demonstração Do nosso aulão Da premonição TJ São Paulo Interior Parte de raciocínio lógico Esse mega aulão Que com certeza Vai deixá-los aí De cara pro gol A aprovação é certa Então vai lá Tá tudo aqui no link Acesse o nosso link Do nosso curso Do nosso aulão Preço mega acessível E com certeza Você vai ter aquela revisão Aquela reta final Que vai deixá-los aí Como eu falei De cara pro gol E a aprovação Vai ser certa Então estude conosco Como eu falei É o nosso aulão Da premonição Com novidades Colocamos outras matérias De bônus Pra vocês Dá uma olhadinha lá Que com certeza Pessoal Não vai ser Aquela Vamos dizer assim Aquela revisão Que não vai funcionar Que às vezes você estuda Sozinho aí Não tem um norte Não tem uma orientação E aqui pegamos Fazemos sempre um estudo Em cima das provas Anteriores E colocamos Nesse aulão Os assuntos Mais cobrados Que sempre caem Nas provas do TJ Beleza Um forte abraço Fique com Deus E como eu sempre falo Trabalhe Duro E em silêncio E deixe Que o seu sucesso Faça barulho Não desista Beleza Tá aí Mais uma opção Pra você Potencializar aí Seus estudos Um forte abraço Fique com Deus E matemática o que? Pra passar Valeu galera Fui